Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Atelier, e hoje nós vamos fazer essa bolsinha multiuso. Ela é feita em plástico cristal, é uma peça bem prática, bem rápida de costurar. Vocês podem usar ela para carregar remédios, carregar absorventes, documentos, dinheiro. Então, são infinitas as possibilidades de uso dessa bolsinha. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, curtam ele para me ajudar, e vamos para o nosso passo a passo. Para fazer essa bolsinha, vocês vão precisar de plástico cristal, este aqui é o número 15, ele não é muito grosso. Se vocês quiserem uma bolsinha mais grossa, comprem o número 20 ou 30. Ele está nas medidas de 16 por 24 centímetros. Tenho 20 centímetros de zíper, eu cortei um pouquinho maior, para ficar mais fácil de colocar o cursor. Depois de pronta, nós vamos refilar o excesso. Dois pedacinhos de viés industrial, no tamanho de 18 centímetros. Eu abri essas duas bordas e dobrei ao meio. Vai ser para nós colocarmos o detalhe aqui no zíper. Dois pedacinhos de fita, vocês podem usar qualquer fita que vocês tenham em casa. Esse meu aqui, ele era um passa-fita, eu cortei ao meio, para aproveitar os dois lados dessa florzinha. E mais dois pedacinhos de viés, para nós fecharmos essa bolsinha. Para iniciar essas costuras, vocês vão pegar o plástico de vocês, vão pegar esses dois pedacinhos de viés, no tamanho de 18 centímetros. Essa parte aberta, que nós vamos costurar aqui, virado para fora. Então, vocês vão alinhar o viés com o plástico, e vão passar uma costura de segurança aqui, para prender esse viés. A mesma coisa, nós vamos fazer do outro lado. Dobra o viés ao meio, e a parte aberta vai ficar para o lado de fora. Vamos alinhar aqui, passar uma costurinha de segurança aqui. Vamos abrir esse zíper, e a parte dos dentinhos virada para baixo, nós vamos alinhar com o plástico e com o viés, e vamos fazer uma costura. Podem usar o calcador de zíper. O outro ladinho também, dentinhos virados para baixo, alinha com o viés e com o plástico, e faz uma costura aqui. O outro ladinho também, dentinhos virados para baixo, alinha com o plástico, e faz uma costura aqui. Prendi o meu viés e depois o zíper. Quando vocês estiverem trabalhando com o plástico, vocês usem o ponto 3 ou 3,5, porque quanto menor o ponto, mais frágil fica essa costura, e pode arrebentar esse plástico. Então, agora vocês vão dobrar esse zíper para baixo, marquem esse plástico. O viés que ficou solto, vocês vão dobrar para cima do plástico. Vão fazer isso nas duas pontas, dobra, marca bem o plástico, e traz o viés para cima do plástico. Agora vocês vão pegar a rendinha de vocês, vão colocar embaixo do viés, e vão passar uma costurinha bem na borda, para prender essa fita e fechar o viés que ficou aberto. Vocês já podem colocar a etiqueta de vocês nessa hora aqui, antes de terminar de fechar essa costura, vocês colocam a etiqueta de vocês embaixo do viés. Fiz uma costurinha para fechar esse viés e já prender a minha rendinha. Já coloquei a minha etiqueta antes do final aqui, para mim não esquecer, e agora nós vamos colocar o cursor. Cortem as pontinhas dos dentes do zíper, para ficar mais fácil de encaixar esse cursor. Encaixa de um lado, encaixa o outro e puxa. Olha se ficou alinhado os dois lados aqui. Se ficou bonitinho, traz até o final para fechar o zíper. E agora eu vou colocar de novo, para levar até o meio da peça. Olha se ficou bonitinho esses dois lados do zíper, se ficou legal, deixa o cursor aqui no meio da peça. Agora nós vamos fazer uma marcação para fechar essa bolsinha. Aqui da borda desse viés, para cá eu vou deixar dois centímetros. Então deixa dois centímetros, dobra, marca aqui, não coloca alfinete, porque senão vai furar o plástico. Vou marcar dois centímetros aqui também, da borda do viés, tá? Marca dois centímetros, segura, arruma essa carteirinha. Agora vai lá na máquina e passa uma costura com ponto bem largo. É uma costura de segurança, só bem aqui na borda, para fechar ela e aqui nessa borda também. Fiz uma costura de segurança aqui nessa borda e aqui nessa borda também. Se vocês têm dificuldade de costurar plástico na máquina de vocês, vocês podem comprar este calcador de teflon. Eu comprei na Shopee e é bem baratinho, veio super rápido. E ele facilita muito na hora que nós temos que costurar o plástico, não deixa o plástico grudar, como gruda às vezes no calcador comum. Então agora nós vamos cortar o excesso de zíper, de fita e de viés. Passa a tesoura desse lado e desse lado aqui também. Podem queimar a pontinha do zíper para ele não desfiar. E agora nós vamos fechar essa bolsinha com aqueles pedacinhos de viés de 16 cm que eu falei para vocês. Nós vamos iniciar aqui pelas costas da bolsinha. Vocês vão abrir esse viés, vão alinhar com a borda do plástico e vão passar uma costura, iniciando e finalizando sempre com retrocesso. Passem uma costura no tamanho de um pé de máquina. Depois vocês vão desvirar, vão abrir o viés, vão dobrar essa pontinha para dentro, vão fechar de novo esse viés e vão dobrar ele, trazendo a borda até a primeira costura. Deixem essa borda passar um pouquinho a primeira costura e depois vocês façam uma costurinha bem nessa borda aqui. Deixem essa borda passar um pouquinho. Finalizei a nossa bolsinha, prendi o viés dos dois lados. Se vocês têm dificuldade de colocar viés, façam devagar com bastante paciência que no final dá certo. Vocês têm que praticar para melhorar. Tragam ele até passando um pouquinho aquela primeira costura, que aí quando vocês fazem essa costura, atrás o acabamento fica bonito, não vaza pontos para fora do viés. Agora nós vamos colocar aqui no cursor umas miçanguinhas para deixar mais bonito. Vocês peguem um fio encerado, dobrem ao meio, passem aqui pelo cursor, passem essa voltinha fechada aqui por dentro. Depois vocês coloquem essas duas pontinhas por dentro e vai formar uma argolinha. Agora nós vamos colocar duas miçanguinhas aqui, ou três. Essas minhas miçangas são de oito milímetros. Se a de vocês é maior, vocês podem comprar outro tipo de fiozinho mais grosso para colocar aqui. Eu uso esse fio encerado porque é o único que cabe essas miçanguinhas. Dá um nozinho. E puxo o fio. Vou cortar as pontinhas aqui. Fica uma bolsinha muito bonitinha, ela é multiuso. Essa aqui eu usei para colocar remédios. Essa aqui eu vou colocar absorventes. Pode carregar na bolsa, em qualquer lugar, porque ela não vai molhar, né? Como ela é de plástico, ela fica impermeável. Então, é uma bolsinha muito útil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Compartilhem esse link para me ajudar na divulgação. Um beijinho para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!